O livro dessa semana é o IWAS, uma espécie de biografia do Steve Wozniak. É voltado principalmente para a história toda do começo da Apple. Na verdade o livro começa desde antes. O Steve Wozniak teve uma infância e adolescência bem interessante. Ele sempre foi um nerd, um hacker, curioso, não só por computadores, mas por tecnologia em geral, produzindo coisas. Teve, é claro, a criação do Apple, primeiro o Apple I, depois o Apple II. Então esse é um livro que conta toda essa história do ponto de vista do Wozniak. Porque é ele que está contando as histórias dele, dá as opiniões dele com relação a coisas que a Apple fez. A história do Wozniak realmente merecia até um filme. Tem coisas realmente incríveis. Desde a competência dela, ele fez coisas técnicas aí até bastante inesperadas. Como também alguns acontecimentos, como ele de repente resolver voltar para a faculdade com um nome falso. Ele teve uma queda de avião, perdeu a memória. Ele resolveu patrocinar um show de rock. Então ele fez coisas assim muito incríveis durante a vida dele. É uma pessoa realmente muito bacana. Dá para perceber isso pelas histórias que ele conta e por aquilo que a gente ouve fora do livro. Não é dizer que o livro é invenção. Então, para quem aí só conhece a Apple dos tempos mais modernos, desse século, digamos assim, é interessante ver como é que eram as coisas lá no começo, como é que surgiu a parceria do Wozniak com o Jobs, qual era a parte de cada um. A gente vê a diferença de mentalidade entre os dois. Eu diria que o Wozniak é alguém mais querido pelas pessoas técnicas, pelos hackers. Ele sempre foi mais a favor de coisas abertas, enquanto que a Apple atualmente é mais favorável a sistemas mais fechados. Para quem só conhece a Apple mais recente, a Apple desse século, digamos assim, é interessante ver lá as raízes da Apple, ver lá o surgimento do Apple I, que estava muito ligado à ideia dos clubes de computação, todo o desenvolvimento do Apple II, coisas incríveis que o Wozniak fez de hardware e software nessa época. E tem depois até o ponto em que o Wozniak se afasta um pouco da Apple, ele não se interessa mais pelas coisas que ela está fazendo e aí segue lá a vida dele. Então esse é um livro que eu diria muito bacana, é uma leitura bastante tranquila, o estilo todo do livro é muito bom, tem histórias realmente muito bacanas, histórias algumas divertidas, algumas talvez um pouco mais emocionantes. Então eu recomendo muito esse livro, por isso que esse é o livro dessa semana.